Bom dia, irmãos queridos. Neste domingo, dia 5 de maio, sexto domingo de Páscoa. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São João. Hoje, capítulo 14, versículos de 23 a 29. O Defensor, o Espírito Santo. Meditamos muito nesse mês nos belíssimos capítulos 14 e 15 do Evangelho de João. Mas hoje nos concentraremos no versículo 26 do capítulo 14. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. Para nos preparar ao dia de Pentecostes, daqui a duas semanas. Os dons do ressuscitado se coroam com o dia de Pentecostes. Precisamos nos preparar, de coração aberto, para receber esse imenso dom do Pai e do Filho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas não há dor como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouviste-se o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficariais alegres. Porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Diz-se-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Começamos hoje, através deste diário espiritual, uma intensa preparação para o dia de Pentecostes que daqui a um pouco vamos viver. Vamos aproveitar destas semanas que nos prepara a receber, com renovado ardor, o grande dom do Espírito Santo, sem o qual ninguém de nós estaria aqui. Cada época da nossa história conhece problemas e desafios. O nosso tempo vive o flagelo das drogas, das redes sociais, o flagelo da sociedade líquida e cansada, o flagelo dos relacionamentos virtuais e bem pouco reais que nos lançam na solidão mais infernal e no desespero. Frequentemente, o que poderia ser um presente para o desenvolvimento da humanidade se torna uma escravidão a mais que nos joga sempre mais embaixo e, ao invés do progresso, vem o regresso, a volta atrás. Precisamos todos de uma renovada efusão do Espírito Santo para que a humanidade seja mais humana, para que o mundo espiritual possa nos humanizar, nos humanizar mais a todos nós, possa nos abrir ao amor, à amizade profunda e real, não virtual e de fachada. Mais uma vez, Jesus nos repete O Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Quanto precisamos desse recordar, desse lembrar, numa sociedade onde a vida escorre rumo a uma catarata infinita que tudo engole sem possibilidade de volta. A memória do ser humano ficou curta. Um dia se converte e o dia seguinte se desconverte e assim vai em todos os campos. Um dia ama e outro dia ignora a pessoa amada. O ideal de muitos é serem frios, sem paixão, sem apego, porque se vincular a alguém acarreta sofrimento. Misterioso é esse nosso mundo que tem sede de amor e tem medo de amar. Tem sede de pertencer a alguém e no mesmo tempo adora uma privacidade que o fecha no seu mundo como um Ikikomori autista permanente. Somente o Espírito Santo pode nos lembrar o verdadeiro sentido da vida. Só o Espírito Santo pode nos mostrar como alcançar a nossa felicidade. Só o Espírito Santo é a nossa bússola nesse mundo esfarelado e doido que gira igual chapéu mexicano. Precisamos muito parar, nos acalmar, silenciar o nosso cérebro acelerado, nos concentrar no que vale mesmo. Jesus nos repete O Espírito Santo vos ensinará tudo e vos lembrará o que vos tenho dito. Precisamos desse Mestre interior que nos ilumine momento após momento. Vos ensinará tudo. Não há nada que o Espírito Santo não possa desvendar para nós. Em especial, o Espírito Santo iluminará as frases do Evangelho da Palavra Sagrada e nos ensinará a vivê-las com profundidade, norteando a nossa vida. Trata-se de um novo modo de sentir e viver. Não estamos mais sozinhos. O meu Deus mora dentro de mim. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo moram dentro de nós. Qual dignidade maior que essa? Para entender essa maravilhosa realidade de um Deus que mora dentro de nós, nada melhor do que meditar sobre esse trecho da imitação de Cristo. O reino de Deus está dentro de vós, diz o Senhor. Converte-se a Deus de todo o coração, deixa este mundo miserável e tua alma achará descanso. Aprende a desprezar as coisas exteriores e entrega-te às interiores e verás chegar a ti o reino de Deus. Pois o reino de Deus é paz e gozo no Espírito Santo que não se dá aos ímpios. Virá-te Cristo para consolarte se lhe preparares no teu interior digna morada. Toda a sua glória e formosura está no interior e só aí o Senhor se comprasse. Deus visita o homem interior em doce entretenimento, suave consolação, grande paz e familiaridade sobre maneira admirável. Aquele que avalia as coisas pelo que são e não pelo juiz e estimação dos outros, este é o verdadeiro sábio, ensinado mais por Deus que pelos homens. Quem sabe andar recolhido dentro de si e ter em pequena conta as coisas exteriores não precisa escolher lugar nem aguardar horas para se dar a exercícios de piedade. O homem interior facilmente se recolhe, pois nunca se entrega de todo às coisas exteriores. Não aborreciam os trabalhos externos nem ocupações, às vezes necessárias, mas ele se acomoda às circunstâncias conforme sucedem. Quem tem o interior bem disposto e ordenado não se importa com as façanhas e crimes dos homens. Tanto o homem se embaraça e distrai quanto se mete nas coisas exteriores. Se foras reto e puro, tudo corria bem e se voltaria em teu proveito. Mas porque ainda não estás completamente morto a ti mesmo nem apartado das coisas terrenas, por isso muitas coisas te causam desgosto e perturbações. Nada mancha tanto e embaraça o coração do homem como o amor desordenado às criaturas. Se renunciares às consolações e aos prazeres exteriores, poderás contemplar as coisas do céu e gozar a miúdo da alegria interior. Esse novo modo de viver, conscientes que no nosso interior mora Deus, nos dará a calma suficiente para vencer todas as tentações desse mundo líquido e cansado, desnorteado e louco que corre em direção à morte. Não falamos isso para fugir do meio da sociedade, mas para antes construir o reino de Deus dentro de nós e depois levar esse reino no meio dos nossos irmãos que tanto precisam. Com tudo isso no coração, vamos ouvir novamente a palavra que hoje encharca o nosso dia. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouviste-se o que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficariais alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Diz-se-vos isto, agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Vamos agora dedicar um minuto para ler novamente e sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. e sublinhar e anotar e sublinhar e anotar Amém. Amém. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito que hoje pode ser nos concentrar o mais possível na presença do Espírito Santo que vive dentro de nós, conversar com Ele, pedir luzes para nossa vida, pedir força. Amém. Amém. Podemos agora dedicar mais um minuto para refletir bem em como concretamente vamos colocar em prática o que nos propomos. Fazer bem uma hora de adoração hoje ao Espírito Santo nos ajudará muito. Amém. O Espírito Santo vos ensinará tudo. Paz e alegria a todos. É o parágrafo que o Pai enviará em meu nome. Paz e alegria a todos. Vem fogo que desce do céu. Vem sol do amor nos queimar. Arde em nós com o poder do teu amor. Vem fogo que desce do céu. Vem sol do amor nos queimar. Arde em nós com o poder do teu amor. Vem, Espírito de verdade. Vem, dissipa as trevas deste lugar. Vem, ó Sol, que todos esperam. Visita-nos com Teu amor, paz nos livres Visita-nos com Teu amor, por Tua graça Visita-nos com Teu amor, pois vazios estamos pra Te receber Vem, fogo que desce do céu Vem, sol do amor nos queimará Vem, Espírito de verdade Vem, dissipa as trevas deste lugar Vem, ó sol, que todos esperam Visita-nos com Teu amor, paz nos livres Visita-nos com Teu amor, por Tua graça Visita-nos com Teu amor, pois vazios estamos pra Te receber Vem, fogo que desce do céu Vem, sol do amor nos queimará Vem, Espírito de verdade Vem, dissipa as trevas deste lugar Vem, ó sol, que todos esperam Vem, vem, vem Vem, pois vazios estamos pra Te, pra Te receber Vem, vem, vem Vem, vem Vem, com o Teu amor Vem, visita-nos 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 com o Teu amor